Oi pessoal, vou mostrar aqui para vocês como acertar alguns probleminhas, manchas que possam aparecer na sua imagem após alguns ajustes que vocês tenham feito ou mesmo após uma costura. Isso inclusive serve para resolver desencontro de algumas linhas em algumas situações específicas, nem sempre. Vou mostrar para vocês a ferramenta de restauração. O que a ferramenta de restauração vai fazer? Ela copia a textura de um lugar de origem para um lugar de destino. Estão vendo essas pequenas manchas que estão aparecendo aqui no piso? Essas manchas não existem originalmente na imagem. Vou afastar um pouquinho o zoom aqui. Essa cena aqui, essa aqui é a imagem da face do cubo, da visão para baixo, nadir, ok? De uma panorâmica já costurada, costurada para uma ecretangular e convertida para faces do cubo. Então eu peguei essa face do cubo para editar melhor o nadir. Aqui a foto original, naquele mesmo trecho. A gente pode ver aqui então, que veja só, não tem aquelas manchas ali, certo? As divisões aqui das placas do piso são bem feitinhas e tal. Então em algumas situações essas manchas podem acontecer. A ferramenta restauração permite um acerto bem fácil disso aqui. E de possíveis linhas tortas também. Eu vou usar um trecho que está ok para acertar um trecho que está ruim. Então primeiro eu vou acertar o tamanho dessa rodinha aqui. Isso aqui no tamanho, veja só aqui. Primeiro eu ativo a ferramenta, certo? Que eu já tinha feito aqui antes. E ajusto o tamanho. Esse tamanho eu posso acertar aqui na imagem também, com o atalho de teclado. Abre colchete para aumentar, fecha colchete para fechar. Já estão aparecendo aqui as duas bolinhas aqui no meu uso, porque eu já tinha marcado o ponto de origem. Eu marco o ponto de origem apertando o CTRL do teclado e clicando o botão do mouse no ponto que eu quero para a origem. Por exemplo, se eu marcar aqui como origem, depois eu vou usar essa origem em um destino qualquer, em uma parte da imagem que eu vou querer transportar essa textura aqui. E eu vou tirar a linha, por exemplo. Certo? Vou dar um CTRL Z aqui para desfazer. Então se eu quero botar uma textura da linha, eu clico num trecho que tem a linha. E eu posso mudar aqui também o pincel que eu vou usar. Eu estava usando antes ali um pincel de borda rígida. Posso botar um pincel de borda suave. Para melhorar um pouquinho. Ajusto aqui o zoom com o CTRL rodinha do mouse. Dou um primeiro clique e vejo que está um pouquinho deslocado. CTRL Z, desloca um pouquinho até clicar bem clicado. Então vejam só. Saíram as manchas. E a linha ficou retinha. Pronto. Piso perfeito, certo? Posso usar aquela mesma linha ali aqui. Dou um primeiro clique e vejo se está no local adequado. E sigo. Certo? Vejam que não ficam muitos vestígios. Em geral não fica vestígio nenhum do uso. Ficou um pouquinho torta aqui a linha. Eu posso tentar continuar. Ao invés de um CTRL Z eu posso também clicar novamente. Deslocando um pouquinho para... Ver se assim é certa. E posso tentar ir até o final lá. Para deixar a linha reta. É uma das opções de deixar essa linha toda reta. Poderia ter parado já. E ter tentado desentortar essa linha de outra maneira. Mas... Talvez seja interessante... Talvez seja interessante... Mostrar o uso de uma ferramenta de cada vez aqui. Então essa é a ferramenta restauração. Posso continuar aqui fazendo um outro trecho. Diminuindo um pouquinho o tamanho do meu pincel. Clico. Vou clicando até... Achar um lugar... Que eu considere bom. Vejam que... A minha origem vai andando lá. Então eu tenho condição de ver... A partir de onde ele está copiando a textura lá para a área de destino. Certo? Então tirei mais uma manchinha aqui. E por aí vai. Essa aqui também tem algumas manchinhas. Poderia ir fazendo isso com o piso inteiro. Certo? Inclusive para tentar deixar as linhas mais retas. Se tem um trecho que a linha está torta. Essa ferramenta pode ser usada para... Endireitar a linha na área de destino. Chegou aqui copiando a junção aqui já. Eu poderia deslocar a minha área de origem. Para poder fazer um uso mais prolongado da ferramenta. Até o final aqui. Certo? Acerto a minha linha. Apago a linha original. Deixo a linha retinha ali. Posso agora copiar. Aliás, eu posso copiar. Essa finalização aqui para cá. Depois dar uma arrematadinha aqui. Melhorou, certo? A gente pode ler aqui a imagem original. Numa camada para comparar o que eu fiz até agora. Então, essa linha estava realmente aparentemente torta. Ficou tudo retinho. Tudo sem manchas. A partir de elementos que estão na própria imagem ali. Não tive que inventar nada. Tudo certinho. Falta acertar daqui para frente. Mas, para o propósito do vídeo. Acho que já está bom para não me estender muito. Certo? Só continuar esse trabalho. Aonde for necessário. Essa linha aqui está torta também. E por aí vai. Um abraço. E até a próxima. Tchau, tchau.